Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago pra vocês mais um Matemática of Duty Black Ops 3 Se gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se no seu sininho de diários Galera, meu canal focado já tem até 5, mas estou trazendo outros jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí malandro Então o seguinte, já estou aqui Caralho, mano, o cara veio e chutaram daí Tá louco? A gente tem que achar nego pra matar aqui, tio Esse é o papo aqui do jogo Cadê? Tem nego pra cá, mano Tem que dar uma olhada aqui Tem não Então a gente está vindo pro outro lado Por aqui Rapaz, cadê esse povo? Ah, safado Puta que pariu 1 barra 2 Que isso, cara 1 barra 3 Ué Ameaça, batida Beleza Ah, agora a gente está chegando Caralho Ah, mano, eu não acredito nisso, galera Não estou acreditando não, mano Eu dei um tiro na cara do filho da puta E ele Não morreu Pronto Pronto, nomad Pronto, filhote Pronto, filhote Toma Toma 7 barra 5 Já não estou mais negativo Nossa, cara Eu errei um tiro besta assim Meu Deus Só por Deus, hein Ai, cara Estou errando demais 8 barra 7 Estamos ganhando, galera Mas, porra Estou meio no baço hoje, hein Meio não Estou no baço pra caralho Meio ao extremo mesmo Matei um, mas outro me matou 10 barra 8 Já não estou mais negativo Mas, porra É hora do show Que isso, cara Meio de 3 Aí sim Vai limpando Que eu vou chegando por lá Caralho, mano Estava roubando minha kill Isso aí, cara Chegar limpando o geral aqui Minha vizinha no calabouca Puta que pariu, cara É o dia inteiro É o dia inteiro, mano Caralho Madrugada De noite De tarde Foda-se Ainda bem que eu trabalho, mano Fico aqui em casa Né Sabe como é Toma Caso alguém queira mudar de endereço comigo, mano Estou aceitando, hein Na moral, hein Na moral, tio Caralho Caralho Lume aqui, ó Ai, ai, ai Volta Vixi, eles vão chegar por aqui, hein Vão querer marotar aqui Vão querer marotar aqui Escuta o que eu estou falando Eu vou até por aqui Só para não pegar de frente lá Estou falando Ah, mano Veio 12 Eu pensei que era só um E que ele ia matar Por isso que eu nem atirei Vai se fuder Que isso Que isso 16 barra 12 Foda-se Que loucura Que loucura Aonde tu veio, sua peste? Ah, meu radar não mostra merda nenhuma, mano Meu radar não está mostrando nada, cara Puta que pariu O radar Pra que Tu está aqui no jogo, mano Se tu não faz teu serviço, filha da puta Foda-se Ei, lag, ei, lag Ei, lag Caralho A gente ainda ganhou Que loucura, rapaz Só vejo o nego Só vejo o nego saindo aí do jogo Pipoqueiro do mal saiu do jogo Só vejo o nego saindo, mano Pra não Ficar lá no histórico do cara Mas não adianta que fica Que isso, hein Bom, galera 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 Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês não gostaram Se gostaram Deixa o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu É isso, galera Valeu Falou E até a próxima E mal Tchau Tchau Tchau